Vamos começar, vou colocar aqui na apresentação. Conforme o pessoal vai pedindo acesso, eu pause a apresentação porque eu tenho que vir para outra janela, permitir que eles entram, ok? Então pode acontecer algumas interrupções. Confirme para mim se está aparecendo a apresentação, vou mudar o slide aqui e voltar. A minha visão se mudou. Então qualquer dúvida, qualquer pergunta, enquanto eu apresento, eu também olho o chat, ok? Tudo ok? Vamos lá então. Então sempre que tiverem alguma dúvida, alguma coisa que querem que eu explique de novo ou que a gente possa discutir e conversar, é só escrever aí ou abrir o microfone. Vocês fiquem à vontade então. Vamos começar. Primeiramente, muito obrigado a cada um de vocês. Ao todo estamos em 21 pessoas aqui. Tivemos em torno de 50 inscritos de vários lugares além de Bagé. Eu falo então de Bagé. O meu nome é Carlos Alberto Soares dos Santos Filho. Eu sou da licenciatura em Química na Unipampa, aqui de Bagé, ok? Então quero agradecer à Unipampa, agradecer ao curso de licenciatura, aos meus professores que estão aqui. Professor Márcio e Débora que me apoiaram para a gente fazer esse webinário. Nós fizemos o primeiro sobre screencast, que foi muito bom também, o pessoal gostou. E aí eu conversei com eles para a gente fazer um outro. E aí abordando os whiteboards, que é o que a gente vai ver nessa apresentação, ok? Então agradeço a todos que se dispuseram a estar aqui. Espero colaborar com a prática de cada um, que possa agregar alguma coisa nova, ok? Para vocês. Vamos lá então. Eu vou ser bem direto, bem claro. Bastante, vou mostrar bastante como que funcionam os programas, ok? Só vou falar um pouco então, o que são esses whiteboards que foi o que eu coloquei no título do webinário. Então eles são softwares, ou seja, programas, aplicativos ou plataformas para o computador. E esse whiteboard é uma versão virtual, é uma simulação do quadro branco que a gente utiliza em sala de aula ou em reuniões, ok? Vou permitir aqui a entrada. Seguimos. Então nós vamos fazer uma simulação de um quadro branco, ok? Aquele que a gente usa com canetão para dar a nossa aula, que temos nas nossas salas de aula presencial. Nós fazemos isso na tela do nosso computador. Seja durante uma apresentação como essa que eu faço para vocês, seja durante uma videoaula que nós possamos estar criando. Então o primeiro webinário foi sobre criação de videoaula. E esses whiteboards vêm como uma ferramenta para complementar, seja uma apresentação em tempo real como essa, seja uma videoaula, ok? A minha experiência então, tem alguns que não viram a primeira apresentação, não me conhecem. Eu estou no último semestre do curso de licenciatura em química e eu sou bolsista de um curso de nivelamento em química e matemática e ele está sendo totalmente online, ok? E nós tivemos um edital, eu participei do processo seletivo e a princípio não sabíamos como que ia acontecer esse curso. E nós, nesse tempo de pandemia, de quarentena, então nós buscamos soluções e algumas delas são reuniões semanais online, aqui pelo Google Meet. Nós temos uma turma também no Google Sala de Aula, então ela é totalmente online, nesse Google Sala de Aula é onde eu disponibilizo as videoaulas. Então a minha experiência é nova, foi por causa das circunstâncias que eu estou trabalhando e com essa experiência eu vim compartilhar para vocês um pouco do que eu uso, um pouco do que eu aprendi, ok? A professora Débora, então, que se pronunciou, agradeço pelo elogio, ela é a orientadora desse projeto, a gente tem trabalhado junto e tem sido muito legal, uma experiência única na minha graduação. Pretendo fazer meu trabalho de conclusão de curso falando sobre essa oportunidade, sobre esse projeto, tem sido muito bom, ok? Tem gerado grandes frutos. Então as ferramentas que eu utilizo durante esse curso é o meu computador, minha principal plataforma de trabalho é o computador. Eu utilizo programas para apresentação de slides, como esse que eu criei aqui para vocês e estou apresentando. Utilizo programas de edição de vídeo. Screencast, que é programas de captura de tela, então eu gravo a minha tela enquanto eu estou fazendo uma apresentação. edição de um slide e gravo a minha voz junto. E aí eu utilizo edição de vídeo para fazer uma videoaula. E disponibilizo no Google Sala de Aula, uma plataforma muito boa para educação. Utilizo o Google Meet para fazer encontros semanais e o WhatsApp para comunicação mais direta, ok? Então os whiteboards que eu pretendo mostrar, que são softwares e plataformas gratuitas, são principalmente Openboard e o Miro. Depois, quando vocês tiverem acesso ao material, vai ter tutoriais de como fazer a instalação de cada um desses programas. Ou das extensões que eu também pretendo mostrar aqui, ok? Mas principalmente hoje nós vamos ver como funciona e o que a gente pode fazer, tanto com o Openboard quanto o Miro. Alguns de vocês já conhecem, então quem tiver algo a acrescentar com a sua prática, se já tiver visto algum programa desses, pode abrir o microfone e falar e que a gente possa agregar ainda mais conteúdo à nossa apresentação. O primeiro, então, que vamos ver é o Openboard, ok? Vou interromper, então, a apresentação, vou compartilhar a minha tela de novo para mostrar o site aqui do Openboard. Vou projetar a minha tela agora inteira. Avisem se está aparecendo. Beatriz Stoll falou que nunca viu nada disso, que fez o meu curso e gostei muito. Eu que agradeço, agradeço. Que bom que gostou, que possa aproveitar o de hoje também. Ok? Está aparecendo? Então, essa é a minha tela aqui enquanto eu estou fazendo a reunião para vocês. Esse é o site do Openboard, ok? Nós fazemos o download dele nesse site. Apertando o botão Get Openboard for Free, ok? E aí nós temos a versão de Windows. O tutorial vai ir no material de acesso para vocês. Então, hoje nós vamos ver como que ele funciona. Vou abrir o programa aqui. Está na minha área de trabalho. Ok. Esse é o Openboard. Então, nós temos aqui essa interface, como se fosse um quadro branco ou uma folha de ofício, por exemplo. E aqui nós temos ferramentas. Temos cores, temos espessura de linha, temos borracha. Ok? Vou ocultar essa janelinha. E aqui embaixo o que nós temos? Nós temos caneta. Ok? Então, a gente escreve com o nosso mouse. Ok? Nós escrevemos com o nosso mouse. É a nossa caligrafia virtual. A minha ainda, eu ainda estou aprendendo. Ainda sou uma criança aprendendo a escrever. Então, pode ser que não fique tão bonito. Olha só. Mas aí a gente pode escrever com a mão nesse quadro branco. Nós temos a opção de borracha, para apagar aquilo que a gente queira apagar. Por exemplo, né? Você viu uma letra que ficou um pouco fora dos padrões? A gente apaga. A gente tem marcador de texto. Ok? Nós podemos destacar um texto. Olha só. Ele não apaga o que está embaixo, como se fosse uma caneta. Mas ele destaca, como se fosse um marcador de texto. Nós temos nosso botão do mouse. Mãozinha para apontar. Zoom. Na folha, se a gente quiser dar. Ok? Um laser. Enquanto uma apresentação está ocorrendo, a gente pode, então, apontar um laser. A gente pode escrever em uma caixa de texto. Então, se acha que com a caligrafia do mouse vai ficar muito ruim, a gente pode escrever, então, nessa folha em tempo real. Ok? Essas são, então, algumas das ferramentas principais. Nós podemos mudar o fundo para colocar uma grade, colocar linhas na folha, ou deixar ele preto. Automaticamente as cores mudam aqui atrás. Ok? E aí a gente escolhe a interface. Por que que isso é interessante? Ok? Se a gente está fazendo, então, por exemplo, resolução de algum exercício, e a gente queira resolver ele. Ok? Durante a nossa aula, durante uma reunião do Google Meet, por exemplo, nós podemos fazer isso colocando o exercício aqui nesse programa. Eu vou mostrar como que se faz isso. como que a gente pode importar arquivos para dentro desse programa, então. Ok? Nós podemos adicionar páginas. Olha só. Eu adicionei uma página como se fosse um slide novo. E aí, nessa próxima página, a gente pode escrever o que a gente quer colocar. Ok? Durante, eu estou mostrando aqui durante a nossa reunião, mas, para uma aula, é importante que tudo a gente prepare antes. Por exemplo, se eu vou dar uma aula de matemática, é importante que eu tenha já o material já aqui. E aí, durante a aula, eu só resolvo, por exemplo, uma equação. Ok? E aí eu volto para a página anterior e está aqui tudo o que eu escrevi. Está bem? Vou mostrar aqui quando que eu usei. Aqui nós temos os slides. Nessa flechinha aqui da esquerda, no canto, esquerda em cima, está os nossos slides. Então, a gente pode escolher como se fosse um programa de apresentação de slides. Mas tudo que a gente for fazer vai estar acontecendo em tempo real. Por exemplo, se tem uma apresentação de slides, eu preciso colocar em modo apresentação. E se está em modo apresentação, eu não consigo editar essa apresentação de slides. Então, esse é o nosso quadro branco. Eu vou mostrar algum trabalho que eu já tenha feito, como, por exemplo, para uma aula de balanceamento. Olha só. Vou mostrar para vocês como é que ficou. Então, como que eu faço para colocar um documento? Aqui, no canto direito em cima, nós temos quadro, nós temos web e nós temos documentos. Documentos é aquilo que eu tenho no meu computador que eu queira colocar dentro desse programa. e, a partir do programa, desenvolver algum trabalho neste documento. Aqui eu tenho uma aula de balanceamento. Eu escolho esse documento e coloco abrir no quadro. Ok? E aqui tem uma aula sobre balanceamento. Como o curso de nivelamento é em química, nós trabalhamos lá balanceamento. E eu usei esse programa para a gente fazer interagindo com o pessoal durante uma reunião semanal pelo Google Meet. Um balanceamento de uma equação química. Olha só. O que eu fiz? Com a ferramenta de escrita aqui pela fonte digital mesmo, escrever texto, eu escrevi a equação. E com a caneta, selecionei a caneta, eu fui escrevendo os coeficientes dessa equação. Aqui no canto esquerdo é uma imagem. Olha só. Eu posso colocar imagens aqui dentro. Então, eu fiz essa imagem lá no Google Apresentações. E, antes de começar a aula, eu montei e trouxe essa imagem para o programa. Então, por exemplo, essa equação, antes de começar a aula, eu já tinha preparado. essa parte de reagentes e produtos foi algo que eu fiz durante a aula. Então, eu peguei aqui a ferramenta de escrita e escrevi reagentes. Às vezes é mais rápido do que a gente for escrever com a caneta, por exemplo. E fiz dessa forma, ao vivo para os alunos. E nós fomos, então, contando os átomos presentes nessa equação e adicionando os coeficientes com a escrita aqui, com a caligrafia do mouse. Ok? E eu fiz também páginas onde isso já estava resolvido, só que escrito com o texto do computador. Então, caso tenha ficado difícil de ver, de visualizar, eu, então, escrevi. Ok? Já estava pronta essa parte só para a correção, por exemplo. Então, essa é uma página corrigida. E essa foi a página de desenvolvimento do meu exercício de balanceamento. E aqui eu tenho um outro exercício. Pode ver que aqui eu consigo, de certa forma, organizar, embora pareça desorganizado, mas durante a aula, a gente consegue organizar o pensamento indicando o que vai mudar se eu, por exemplo, acrescento esse coeficiente 2, qual influência desse coeficiente. Então, isso tudo é uma aula de química. Esse programa pode ser utilizado para qualquer tipo de aula, dependendo da necessidade e da criatividade do professor no que ele precise utilizar. Ok? Então, várias páginas aqui, ela já resolvida. E aí a gente pode ir discutindo aquilo que está exposto na minha aula, escrevendo para que os alunos entendam de uma forma melhor. Tudo isso a gente pode fazer. E a vantagem é que ele, então, ele fica salvo. Tudo isso que eu fiz aqui, ele fica salvo. Ok? Essas páginas ficam salvas. E o que eu posso fazer com isso? Eu posso transformar isso num documento. Eu posso exportar. Olha só. Eu tenho aqui a minha aula de balanceamento. Tudo o que eu fiz durante essa aula, toda a resolução do exercício, todo o desenvolvimento. E eu posso exportar. E eu posso exportar para PDF. E aí tudo o que eu fiz nesse programa, olha aqui, a aula de balanceamento, eu salvo em PDF, eu tenho um PDF para distribuir para os meus alunos. E aí eles vão ver lá a resolução que a gente fez ao vivo com eles. Eles vão ter um arquivo para isso. E vão ter acesso. Eles não precisam ter esse programa, mas tudo o que a gente fez no programa estará salvo em um arquivo PDF. Ok? Que tipos de arquivo eu posso colocar dentro desse programa? Vamos ver agora. Vamos em documentos. E no botão importar, olha só, a gente usou o exportar para transformar a nossa aula em um PDF. Mas se a gente quiser importar, eu vou aqui e vou pegar a apresentação que eu fiz para vocês no início, os whiteboards. E vou trazer para o programa. Então vamos supor, e vou botar abrir no quadro. Vamos supor que eu fiz uma apresentação, seja, eu gosto de fazer as minhas no Google Apresentações, porque lá a gente pode fazer download no formato PDF. Esse programa, então, eu posso colocar imagens, ok? Importar imagens para ele ou importar arquivos em PDF. Então, apresentações da slide, se eu faço ela no Google Apresentações, que é como se fosse um PowerPoint lá do Google Drive, eu consigo baixar em PDF, e eu consigo colocar essa apresentação dentro do programa. E aqui eu consigo, então, fazer a minha aula. Eu posso mudar as páginas, da mesma forma que eu fiz da outra vez. e se eu quiser destacar alguma coisa, escrever alguma coisa, então, a minha apresentação está aqui. Está aqui dentro. Utilizo, então, as minhas ferramentas para destacar, para escrever. Então, eu coloco a minha aula que eu preparei em uma apresentação de slides. E se eu quiser utilizar essa ferramenta, e a imagem precisa estar salva no computador para importar, sim. Se for imagem ou um arquivo PDF, ele precisa estar salvo no computador para a gente fazer a importação para dentro do programa. Ok? Se eu quiser apontar durante a apresentação, então, que eu tenho um curso de nivelamento em química, utilizo o laser. Se eu quiser escrever algo além, utilizo das ferramentas do programa. Ok? E depois, por exemplo, que eu fiz a minha apresentação que eu dei a minha aula, eu posso exportar para os meus alunos essa mesma apresentação com as alterações feitas para PDF e divulgar para os alunos essa apresentação. Vou colocar aqui para vocês, então, vou importar uma imagem para dentro do programa. A imagem de divulgação que a gente utilizou, olha só. Divulgação. Abrir no quadro aqui em cima. Então, aqui tem a imagem de divulgação. Se eu quiser trabalhar em cima de uma imagem, eu tenho todas as ferramentas para trabalhar em cima dessa imagem. O que pode ser essa imagem? Qualquer coisa que tu pretenda dar na tua aula, seja ela de história, seja ela de biologia, química, matemática. Vai depender do que tu precisa e das ferramentas necessárias para desenvolver essa aula. e aí a gente pode fazer do mesmo jeito. Exportar, por exemplo, para PDF, o aluno vai ter acesso ao documento com as alterações feitas. E tudo que a gente faz fica aqui, em My Documents. Meus documentos, então. Tudo que a gente faz, cada trabalho, ele é salvo automaticamente. Então, se, por exemplo, o computador se desliga, ele salva o trabalho. Assim como no Google Drive tem essa funcionalidade que nos ajuda bastante. Outra função que é interessante para esse programa. Então, aqui, se eu quiser uma apresentação, eu coloco ela dentro do programa e abro ela no programa e faço a minha apresentação. Aqui, elaboração de videoaulas, whiteboards, e vou alterando esse documento. Mas se eu quiser fazer algo no meu computador, olha só, aqui eu estou com a interface do programa. É preciso da internet para mexer ou é possível offline? É possível offline, sim. É possível offline. Ok? Pode, não precisa ter internet nem fazer nenhum tipo de login, o download é bem direto para o programa. Aqui nós temos a opção ver mesa. Ou, ver o teu desktop que é a tua área de trabalho. Olha só, aqui está a minha área de trabalho. Aqui está o meu navegador e vocês podem ver que abriu uma certa interface aqui, na esquerda. Olha só. então o meu programa ele está aqui na esquerda e a área de trabalho vai ser aonde eu vou fazer as minhas marcações. Então eu posso indicar pessoal que o download pode ser feito apertando essa opção. Olha só. Então ele escreve na tua área de trabalho. Posso apontar com laser na minha área de trabalho. Eu só não consigo escrever. Eu só uso as funções aqui, caneta, marcador de texto. Ok? Isso aí a gente pode utilizar. Vídeo é melhor ter salvo no computador ou pegar na web? Vídeo? Bom, se tu pretende ok, por exemplo, fazer uma aula com um vídeo e tu quer projetar esse vídeo, tu pode pegar ele ou do YouTube ou fazer o download para o teu computador. É isso? Se tu quer demonstrar, se eu quisesse demonstrar um vídeo aqui para vocês, tanto faz. Aí depende da tua conexão, por exemplo, com a internet. Como a gente já vai estar projetando, projetando aqui, eu estou projetando para vocês o meu computador utilizando a minha internet. Então se eu for botar, por exemplo, para carregar um vídeo durante a apresentação, pode ser que influencie de um jeito ruim. Então ter salvo no computador faz mais sentido. Projetar no quadro tem ou não faz sentido? Não? A gente pode projetar vídeos no Google. Tem sim, tem sim. O nosso quadro aqui é a nossa tela do nosso computador. Então, isso aí, professor, pode colaborar. Isso aí não tem. Quem tiver experiência, então, qualquer prática que venha utilizando, pode colaborar. Então, eu tenho a função caneta borracha, tenho aqui o botão do mouse. Se eu quiser, por exemplo, mudar, olha só, mudar o que está acontecendo no meu computador. Vou botar aqui para reunião, por exemplo, aqui eu tenho o chat. E olha só, tudo que eu fiz ele fica marcado na tela. Então eu venho com a borracha, se eu quero fazer algo novo, e apago. E aí eu sigo escrevendo, se eu quero marcar o texto aqui do professor Márcio, olha só, enquanto a gente está conversando, posso marcar na minha tela mesmo, que agora não mais na interface do programa, e sim na minha tela em geral. Temos essas funções para o programa, então. E se eu quiser voltar novamente para o Open Board, lá para aquela interface, eu venho em mostrar Open Board, primeira opçãozinha ali da esquerda, e aqui está a minha área de trabalho. Claro que tudo vai ficando mais fácil conforme a gente vai pegando prática com esses programas, seja ele para edição de vídeo, tudo, então é com prática. Ok? E dependendo do que vocês precisam e necessitam. Esse programa ele é bem completo, a gente pode fazer bastante coisa aqui nele. Vou carregar mais arquivos aqui para ele. Então nós podemos imagens e podemos PDF. Ok? e tudo fica salvo e a gente pode fazer depois e divulgar para os alunos. O professor escreveu aí que tem usado Open Board nas aulas de instrumentação, ele escreve com a mesa digitalizadora, então é isso aí, eu escrevo aqui com o mouse, então a minha letra vai depender daquilo que eu, do meu movimento no mouse, mas o professor ele utiliza uma mesa digitalizadora, olha só, que é mais precisa, que é como se fosse mesmo a tua caligrafia com uma caneta na mão, então ele projeta na parede, aproveita para gravar a aula, voz, texto, escrita, depois ele disponibiliza a aula no YouTube para os alunos, guarda-se uma memória da aula, todas as explicações e dúvidas dos alunos surgindo durante a aula, é possível escrever com o mouse, se tiver um bom mouse e pede ficar com a letra não temida, é isso aí, só que é a minha letra, então se eu quiser escrever balanceamento, vou botar aqui uma outra cor, então depende do teu nervosismo na hora para não tremer a mão, olha só, já ficou, mas o importante é entender e com a prática a gente vai melhorando, ok? Então esse é um programa muito bom para a gente fazer apresentações como resolução de exercícios, por exemplo, se a gente precisa de algo mais estático, que a gente não precisa interagir, a gente faz a apresentação de slide normal, mas se a gente precisa de mais interação, de mais demonstração, como se a gente estivesse em uma sala de aula, e quer demonstrar para o aluno desenvolver em tempo real, por exemplo, equações, somas, isso aí a gente pode fazer. Dá para mexer na sensibilidade do mouse também para melhorar a precisão, então isso aí também é uma dica, ok? Então esse é o nosso open board, se alguém tiver alguma dúvida em relação a qualquer outra funcionalidade, por exemplo, o que a gente pode fazer nesse programa, pode perguntar. Depois eu vou compartilhar os programas que eu uso sim para editar e gravar vídeo. Os que eu uso para gravar já está na primeira fala. Só fazer uma colocação extra, tá? Tem uma funcionalidade que é essa que eu citei no texto aqui, que é fazer podcast, que na verdade ele grava a voz e tudo que for escrito, tudo que for digitado, todos os movimentos do mouse, né? Faz um screencast da tela. Essa opção aí que você está mostrando. Isso, aqui no canto direito ele abre uma janelinha com várias opções e tem a podcast, olha só, ele abre um gravador aqui, né? Abre um gravador e aí ao final, depois que terminar a gravação, ele salva em formato de vídeo. e aí é possível jogar no YouTube. Estou gravando, olha só. Exato, isso aí, ó. E inclusive, se for configurado corretamente lá o Open Board, é possível fazer o upload automático dessa aula para o YouTube. É só já deixar a conta do YouTube conectada com o Open Board. Eu não faço isso, eu pego o vídeo e eu mesmo subo para o YouTube, mas quem tiver vontade é uma possibilidade. Informa qual é o loginzinho do YouTube e ele sobe a videoaula direto para lá. É isso que eu chamo de guardar a memória da aula, né? Aham, sim. Eu passo na aula, eu gravo e depois jogo no YouTube. E aí os alunos podem assistir várias vezes, aquela explicação vai ser dada várias vezes sem cansar. Eu acho que é uma grande... Isso, assim como o que a gente está fazendo agora, essa reunião está sendo gravada, então tudo o que eu estou fazendo aqui, depois vocês podem olhar de novo, né? tudo o que acontece na minha tela, no meu computador, tanto no meu microfone quanto no som do computador, isso tudo está sendo gravado. E tem uma outra coisinha, é aquele navegador web que tem ali, tem um planetinha, né? Isso. Então, às vezes, a gente precisa mostrar um site, ao invés de ir no ver mesa, que é ver o desktop, na verdade, a gente vai no planetinha e abre sites e abre links direto dentro do open board. E se for necessário, eu estou me metendo muito, eu sei, mas e se for necessário mostrar alguma coisa que ele não faz usando algum software externo, a gente vai no ver mesa ali e ele mostra o desktop da gente. Então dá para abrir programas externos, mostrar, e vai ser projetado na parede, se estiver sendo gravado, vai ser gravado e depois, na barrinha lateral esquerda aqui, no primeiro ícone, se clicar ali, ele volta para o open board. Isso, isso. Aham, como... É isso. Isso aqui eu queria refaltar para o pessoal. A Jéssica Pauletti, ela não entendeu a parte do podcast. Então, a parte do podcast é como se a gente fosse gravar tudo o que a gente está fazendo aqui. Olha só. Eu ativei a opção aqui em open board e podcast. E aí aparece esse íconezinho de... Como se fosse um gravador de um vídeo. Então, olha só. Iniciar a gravação do ecrã. Ecrã é a nossa tela. Isso está em português de Portugal. E aqui a gente inicia a gravação. Então, a partir do momento que a gente inicia a gravação, a minha voz está sendo gravada, o que eu faço no programa, utilizando o programa, está sendo gravado. Por exemplo, eu quero ver a mesa. Isso está sendo gravado o que eu estou fazendo na área de trabalho, por exemplo. Se eu estou fazendo riscos na área de trabalho. E aqui, no programa, a minha aula que eu estou dando, por exemplo, de balanceamento, tudo está sendo gravado em formato de vídeo. E aí, se a gente quer terminar essa gravação, a gente aperta no botão de parar. E olha só. Ele diz que podcast foi criado na área de trabalho. Então, na minha área de trabalho, vai ter o arquivo. Olha só. Open Boardcast ele criou aqui. Então, vou botar aqui no reprodutor. Olha só. Para mim está saindo som. Aqui já é o vídeo que foi gravado no programa. Para mim está saindo som. E olha só. Tudo que eu fiz durante a utilização do programa foi gravado, foi capturado. Junto com o som. Ok? Então, se eu quiser fazer uma videoaula exclusivamente utilizando o Open Board, eu posso. Ok? Essa é a função podcast dele. De gravar tudo que está sendo feito. E disponibilizar em formato de videoaula. Era essa a dúvida? Qualquer uma ou outra, só pedir. Ok? Então, esse é o nosso Open Board. Alguma dúvida? Depois a gente pode voltar nele também. Ok? Então, o que a gente viu? A gente pode colocar uma apresentação feita previamente, a minha aula, por exemplo. Eu posso colocar dentro do programa e posso fazer a minha aula lá dentro do programa. Não preciso do, por exemplo, do PowerPoint, mas eu posso fazer no PowerPoint e colocar a opção ali de ver mesa que o programa no disponibiliza aqui. Então, eu boto ver mesa e olha só, aqui está a minha apresentação do que eu estou fazendo para vocês. Posso mexer nela, posso escrever nela ou eu posso colocar o programa, colocar a apresentação em PDF aqui dentro, vindo em documentos, importar. Aqui eu já importei, então aqui está a minha apresentação. posso abrir ela dentro do programa e ir mudando as páginas, assim como eu estou fazendo para vocês, como se fosse, então, uma apresentação. Olha só, tudo que eu alterei está salvo aqui, que eu alterei lá antes. Tudo está salvo aqui. Depois eu vou mostrar algumas extensões e funcionalidades que a gente tem no Google Chrome, no Google Drive, que vão nos ajudar, vai completar a experiência aqui com o nosso programa Open Board. Ok? Então, é isso aí. Podemos utilizar esses tipos de arquivos e colocar lá no programa e fazer dele o nosso quadro branco, como se a gente estivesse na sala de aula mesmo, lá escrevendo em cima. Na Unipampa nós temos projetores apontados sempre para os quadros brancos, então o professor pode riscar em cima da projeção como se fosse, então, uma aula feita presencialmente. Outro programa que também é o Whiteboard é o Miro. O Miro é um site que não precisa necessariamente ser feito um download para acessar. Vou mostrar para vocês o site do Miro aqui. Esse é o site, ele é todo em inglês, ok? E aí a gente só precisa fazer login nesse site. Eu faço login com a minha conta do Google, então eu não preciso me inscrever no site, eu escolho aqui minha conta do Google e eu faço o login, ok? E aqui eu tenho toda a interface do programa Miro. Ele tem limitações na função gratuita, mas ele também possui uma função paga. Qual que é o diferencial desse programa em especial? É fazer atividades colaborativas, criar um quadro branco, um whiteboard em que mais pessoas possam acessar ao mesmo tempo. Então eu posso compartilhar. Aqui eu já criei previamente uma apresentação só para mostrar algumas das ferramentas que ele tem. Olha só, essa é a interface dele, então ele também é um quadro branco, assim como o nosso Open Board. Ele possui aqui algumas ferramentas como texto, notas autocoláveis, formas, setas, conexão, caneta. então olha só, eu escrevi com a caneta, whiteboard, eu escrevi com o campo de texto, com as letras digitais do computador, eu fiz aqui uma forma, então eu fiz um retângulo, escrevi dentro dele, e aqui é uma nota autocolante, como se fossem aqueles post-its. E aqui temos imagens, conseguimos colocar imagens dentro desse programa, a imagem de divulgação então do webinário, eu coloquei aqui e criei essa tela, esse quadro branco, então com todas essas funções. E a gente pode compartilhar para que mais pessoas tenham acesso, a gente pode compartilhar para que a pessoa possa editar, ok? Então aqui ele cria um link específico só para edição, então se eu copiar esse link e disponibilizar para vocês, vocês fizerem o login dentro desse programa, ok? Assim como eu fiz, bem fácil porque o meu Google Chrome já está sincronizado com a minha conta do Google, então eu consigo com dois cliques ali fazer o login, sem necessário criar conta. E eu posso disponibilizar para vocês o link para vocês visualizarem o que eu fiz, diferente de editar, vocês só visualizam, então se você cria uma aula e quer que os alunos vejam alguma coisa, algum material, deixa eu só permitir aqui, vocês podem estar utilizando e compartilhando. Ou se vocês querem que os alunos entrem dentro desse aplicativo, desse site, vocês podem então pegar o link de invite. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse link aqui de convite para editar e vou colocar aí no chat para vocês. Se, por exemplo, o professor Márcio aí que eu sei que usa ou os outros professores que usam quiserem entrar nesse link, vocês vão poder ver o que vai acontecer. Então, eu coloquei no chat um link, vocês vão ter acesso a essa tela, a esse quadro branco que eu criei. Olha só, eu cliquei no link, o professor Márcio vai entrar, então vai nos ajudar. E aí a gente pode ter tudo em tempo real, colaborativamente. Quem mais tiver aí acesso ao Miro ou quiser entrar também e fazer login assim como eu fiz, pode entrar. a Morgana Velck já entrou, então ela está aqui. Então, ela está aqui junto comigo. O professor falou que vai fazer baderna. Pode, pode fazer. Teve uma vez que ele mostrou esse programa e a gente entrou lá e começou a fazer baderna também. Mas com respeito, nada que desrespeitasse dentro do que estava sendo falado na aula. Conforme ele permitia. Então, a Morgana, olha só, o que ela está fazendo lá, no computador dela, eu estou vendo aqui. Eu tenho um registro do que, por exemplo, o meu aluno, o meu colega está fazendo. E aí ele pode, a partir do que eu já coloquei aqui, desenvolver esse material, por exemplo. Quero, a partir desse whiteboard aqui, colocar um outro material, por exemplo. Colocar uma nota autocolante. o professor Márcio também está ali. Então, aqui está a minha nota. Então, o whiteboard é quadro branco. E aí a gente vai fazendo como se fosse um mapa mental, assim como a professora Débora falou, mas que ela utiliza ali um site muito bom, que é o FreeMind. Tem também o Lucid Chart, que ela gosta para os mapas, ali a Jéssica comentou. E esse aqui também, ele é bom para fazer mapa. o André também está aqui. Então, quem tiver acesso ao link que eu disponibilizei fazer login no site, vai poder entrar lá e aí a gente pode fazer a nossa aula colaborativamente. O que o Openboard não nos permite, e ele é mais um quadro branco, ele não tem tanto essa função para mapas mentais ou para fazer conexões entre as coisas que estão sendo feitas. Já o Miro, que é uma plataforma online, nos permite criar um ambiente virtual onde a gente pode estar fazendo trabalho colaborativo. Ok? E aqui, a partir daqui, o que cada um fizer vai estar registrado. E a gente pode fazer o que depois? Exportar, assim como eu fiz no Openboard, eu posso exportar o que foi feito aqui, eu posso fazer como imagem, eu posso fazer como PDF, e aí tudo que está na tela vai ser salvo em uma imagem, e a gente pode estar compartilhando, disponibilizando. Ok? Eu não sei se vocês estão adicionando alguma coisa aí, Márcio, Morgana, André. Estou acompanhando a aula do professor Márcio. Estou desenhando uma molécula ali, vou adicionar umas notas, mas não sei, acho que não está aparecendo na projeção. No meu não está, se alguém entrar, vamos ver, se alguém alterar e não era para alterar, tem como voltar para a versão anterior, professor Márcio, o senhor que é mais experiente, tem como voltar para uma, eu posso ver o que a pessoa editou, por exemplo, eu posso ver o que cada um fez, mas a gente tem a função, por exemplo, de desfazer, assim como o control Z, o famoso control Z, a gente pode desfazer, olha só, refazer, eu estou refazendo lá a nota autocolante que eu coloquei, e aí se eu quiser desfazer, eu tenho ali, não preciso necessariamente voltar para uma versão anterior, eu só desfaço aquilo, ok, que eu fiz anteriormente. É, eu estou, na verdade, eu escrevi num espaço bem pequenininho abaixo de vocês, por isso que não está aparecendo o que eu fiz. Ah, ali, aqui eu estou vendo, meu Deus, colocou, olha só, o que o professor Márcio estava fazendo, olha o tamanho, aqui está o meu whiteboard que eu escrevi, aqui está a molécula do professor Márcio. Vou lá, eu vou lá na parte maior. Em nível molecular mesmo, não é tão pequeno, olha só, tem que aproximar a imagem. E aqui, olha só. Tem de legal aí, Carlos, tem de legal aí, que é bom a gente ressaltar. Dá para fazer mapas mentais, mapas conceituais também, nessa ferramenta. Isso, isso, eu vou mostrar, olha só, eu tenho um mapa que eu quero aplicar no curso de nivelamento, ok, um mapa mental. Até com a professora Renata, durante uma CG, que eu propus essa, essa atividade. vou mostrar para vocês aqui. Olha só, que é só o começo do mapa mental, porque a proposta é que o pessoal do curso de nivelamento, durante uma reunião presencial, assim como a que eu estou fazendo para vocês, eles desenvolvam, a partir desses tópicos que estão aqui, que eu previamente coloquei, a partir daqui, eles vão desenvolver. Pretendo fazer videoaulas, mostrando as principais funcionalidades que a gente vai utilizar para desenvolver o mapa mental, e a partir daqui, os alunos, então, vão fazer desenvolvimento, átomo. Então, o aluno pode vir, colocar uma outra nota, escrever modelos atômicos, por exemplo. Desenvolvendo como se desenvolve o mapa mental, ok, num ambiente colaborativo, com mais pessoas. Isso é um diferencial desse programa também, a facilidade que é para fazer mapas mentais. Aqui a gente pode escrever em cima desse mapa, ok, colocar um texto, tem um nome para isso, agora eu não me lembro como é que é, mas a gente escreve ali em cima, para fazer a ligação entre química e reações químicas, por aí vai. Vou voltar lá para o quadro branco, pessoal. Olha só, o professor Márcio agora está escrevendo com a mesa digitalizadora dele, olha só como é que fica as letras ali. Ele pode mudar a espessura da letra se ele quiser, então, se ele acha que está muito fina. Tem um outro programa que eu não coloquei na apresentação, que é o Jamboard. ele é um programa do Google, ele já vem junto com os produtos que o Google oferece, mas na verdade o Jamboard ele é uma TV, ele é um produto como se fosse uma TV onde as pessoas fazem as suas apresentações, assim, dessa mesma forma. É bem mais limitado, eu não coloquei porque a minha experiência com ele foi mais limitada diante do que a gente pode mostrar, então eu pretendo mostrar melhor essas funcionalidades, esses programas para fazer uma melhor utilização de tudo que eles podem oferecer. Olha só, tem um comentário, a gente pode adicionar comentários, então tudo que os alunos vão fazendo a gente vai controlando, por exemplo. Escrita mais organizada, então pode ver que o professor Marcio tem uma escrita ali com a mesa digitalizadora, melhor do que com a minha, com o mouse, por exemplo. Olha só, então tudo... O comentário, Carlos, ali, aquele comentário da... Aqui, muito bom. Ele é importante porque de repente o aluno está com receio de mexer, alguma coisa, ficou com alguma dúvida do que foi construído, ele não precisa estar editando em cima daquilo que já estava lá, ele pode colocar como comentário a dúvida dele, e aí ele não fica tão ocupando espaço e o professor consegue ver, bem legal. Aí, em vez de escrever na tela põe um comentário, e o professor pode ali comentar em cima ou resolver esse comentário. Então, claro que aqui não está tão organizado. Se essa tela é salva, então tudo que é feito aqui é salvo também automaticamente. Ou a gente pode exportar e salvar isso como uma imagem, olha só. Escolhe aqui. A gente pode escolher o tamanho da imagem, mas como é gratuito, só o menor tamanho possível. Então, olha só, aqui é toda a área da imagem. Eu escolho o que eu quero salvar. Ou eu posso salvar em PDF e depois disponibilizar para os alunos. Tudo está salvo aqui. No momento em que tu faz o login, lá no programa, tu tem acesso a essa tela aqui. Então, aqui está todos os teus quadros. Aqui tem um quadro que se chama Live, aqui tem o quadro Whiteboard, aqui tem o mapa mental que eu mostrei, esse aqui. Então, o Whiteboard é esse daqui. Tudo que o pessoal está fazendo está sendo salvo. por aqui. Ok? Claro que com a prática a gente vai melhorando, vai adicionando mais coisas que a gente sabe fazer, vai melhorando o nosso desempenho no programa e tudo. Com a prática. Eu estou aqui para mostrar o que a gente pode fazer. E aí, vocês veem se isso se encaixa dentro da proposta, dentro de algo que vocês queiram fazer futuramente nas aulas, ok? Tudo está sendo salvo, então, lá o pessoal escrevendo. Então, a gente viu que o principal aqui é essa questão da colaboração. Quem tem o link consegue acesso ao meu quadro branco e aí, a partir dali, sai escrevendo. Ok? Então, esses são os dois Whiteboards que eu queria mostrar, mas tem mais coisa ainda na apresentação, então. Mostramos ali Openboard e o Miro. Lembrando que o Miro, ele não precisa ser feito a instalação. Já o Openboard precisa e fica salvo no computador. Agora aqui... O Miro também tem um aplicativo para celular, viu? Olha aí, tem aplicativo para celular também. Eu baixei para o meu computador, mas ele é como... Olha só, eu baixei o Miro para o computador, mas eu posso fazer o login dele no navegador. e ele meio que abre... Ele abre o site, por exemplo, no aplicativo que a gente baixa, é como se ele tivesse aberto o site, sem ser necessário o navegador. Mas com o que a gente faz com o navegador já funciona bastante. Ok? Show esse Openboard. Pois é, ele é bem completo, a gente pode fazer bastante coisa com ele, né? Carregar os arquivos dentro dele ou utilizar ele. Por exemplo, aqui, ó. Já estou utilizando ele em cima do que a gente está fazendo lá no Miro, por exemplo. E aí, eu posso utilizar meu mouse normal. Se eu quiser marcar aqui, eu venho e marco utilizando as ferramentas do Whiteboard. Tudo sendo gravado pelo Google Meet, por exemplo. Então, tudo que eu estou fazendo aqui vai em formato de vídeo depois. Ok? E a gente pode voltar e pode exportar e salvar tudo que a gente está fazendo nesse programa. Agora, um outro, algo que eu queria mostrar é uma extensão para montagem de equações. Uma extensão do Google Chrome e ela se chama Equatio. Ok? Math Made Digital. Então, é uma extensão do Google Chrome que nos ajuda a montar equações. Eu quero mostrar para vocês aqui algumas equações. Aqui eu estou no Google Docs ou documentos do Google. É quase, é um Word, só que dentro do Google Drive e aqui eu tenho algumas equações. Olha só. Eu poderia utilizar, por exemplo, o Open Board para, numa página branca, escrever ali aquela equação com a minha caligrafia ali. Então, olha só. Poderia fazer ali o cálculo integral, fazer o símbolo e aí eu tenho lá o meu símbolo do cálculo integral e a partir dali ir desenvolvendo. ou eu posso fazer algo mais certinho, mais profissional, vamos dizer assim, que fica melhor de ver, é bem melhor de visualizar desse jeito do que aqui com a minha caligrafia manual. Então, essa extensão para professores de matemática ou para professores que utilizam equações como química, física, biologia, pode utilizar essa extensão. vou mostrar aqui que extensão é. Aqui, então, na Chrome Web Store, lá, que é a loja lá do Google Chrome, onde a gente instala as extensões, a gente pesquisa o Equation e instala essa extensão. Depois que a gente instala essa extensão, esse símbolozinho aqui em cima, olha só, no canto direito da minha tela, aqui no meu mouse, logo em cima de remover do Google, esse símbolozinho azul, olha só, ele está aqui, está instalado. como que eu adiciono uma equação, por exemplo, aqui no meu documento Google. Eu quero criar um exercício, por exemplo, quero criar uma lista de exercícios que envolva a resolução de equações. Então, exercícios, clicar, e aí é para os alunos resolverem as equações. Eu instalei a extensão, eu venho na extensão, olha só, anotem que aqui embaixo abriu uma barrinha de ferramentas, olha só. Então, esse é o Equatio, a funcionalidade aqui, para ele, é durante, por exemplo, criação de planilhas, olha só, aqui eu tenho a planilha dos inscritos no webinário, e aí eu abro a extensão. Aqui abriu uma janela aqui, gente pedindo para entrar, vamos ver aqui, então, permitir, então a gente só confirma o nosso login ali. E a gente tem o Equatio, o que a gente pode fazer com ele é, aqui ó, Equation Editor, então é editar uma equação, por exemplo, eu quero colocar uma equação aqui dentro da minha apresentação, então eu posso colocar ali, eu tenho vários tipos de equação que eu posso colocar, todo tipo, olha só, eu tenho aqui, em símbolos, as operações, por exemplo, divisão, multiplicação, maior ou igual, menor ou igual, menor, então diferente, aproximadamente, então tudo nós temos nessa criação de equações. Às vezes isso diretamente no Google Docs ou no Word é mais difícil, né, então essa essa extensão nos permite criar equações, ele também tem fórmulas prontas, se eu quiser, por exemplo, a fórmula da Bhaskara, então eu procuro quadratic formula, olha só, e ele tem feito já a fórmula da Bhaskara, aqui, para eu inserir no meu documento, olha só, eu posso botar aqui então, insert, ele está inserindo, e essa equação, ele cria em formato de imagem, olha só, ele cria uma imagem e eu posso aumentar o tamanho dessa equação, ok, aqui ficou um pouco grande demais e aí borrou a equação, ficou um pouco a resolução baixa. O que a gente pode fazer também em editar a equação, a gente pode escrever, por exemplo, uma equação à mão, escrever à mão uma equação e ele vai dar a equação digitada pelo formato aqui do documento, então, olha só, eu posso botar x, escrevo ali com o mouse, olha, ele reconheceu, apesar de estar feio, ele reconheceu, igual 2 menos 1, por exemplo, olha só, ele, o que eu coloquei com a mão, ele reconheceu e escreveu na forma digital, e aí eu posso inserir essa equação, e aqui está o meu x igual a 2 menos 1, por exemplo, ok? Então, esse é o Equation, e eu também posso editar uma equação que eu fiz anteriormente, então, eu posso vir aqui, eu posso editar, olha só, agora está aqui a minha equação, se eu quiser fazer algo mais, como por exemplo, multiplicar, daí, multiplicando por 4, somando 5, então, tudo que eu fizer na equação, ele vai mudar, ele serve também para fórmulas químicas, tem funcionalidades aqui para fórmulas químicas, olha só, deixa eu mostrar, aqui a gente precisa colocar, por exemplo, o super escrito ou sobre escrito, a gente, então, pode colocar, por exemplo, o C, que é o símbolo do carbono, e quer colocar o número atômico do carbono, não é por aqui, não é por aqui, esse aqui é outro programa que eu vou mostrar também, espera aí, não é ainda aqui, ok? Então, eu posso fazer as equações, uma equação, por exemplo, de segundo grau, 2x, posso colocar ao quadrado, 2x ao quadrado, mais 4, igual a zero, fiz a minha equação, e insiro, então eu faço uma imagem dessa equação para dentro do meu arquivo, CA, CO3, vamos ver, o professor está falando ali, assim, não reconheceu aqui, deu o ar, e coloca na fórmula química, inseri, não, ficou igual, fail, fail ali, o professor Márcio, disse, então eu posso escrever a minha equação à mão, ou digitar ela, e ele cria em formato de imagem, essa é o Equation, que é uma extensão do Google Chrome, mas tem também um complemento, que está aqui na apresentação, tem um complemento para a montagem de equações, que é o Match Type, como que a gente acessa esse complemento Match Type, em uma apresentação ali, em um documento do Google, ok, aqui no meu Google Docs, eu venho em complementos em cima, e eu boto instalar complementos, ok, lá no Google Docs, e aqui está o Match Type, já, eu posso simplesmente pesquisar Match Type, aqui está ele, já está instalado, mas é bem fácil, é só clicar em instalar, ele vai fazer a instalação, pedir algumas permissões, e aí, para a gente acessar, a gente vem em Match Type, esse, a gente pode editar Equação de Matemática, ou editar Fórmula Química, vamos botar então Editar Equação Matemática, no documento do Google, abrindo o complemento, então aqui ele tem várias formas de representar, ok, uma divisão, ele vai abrir duas caixinhas para a gente digitar, eu aumentei a fonte, então, por exemplo, eu posso botar X sobre 2, dá para fazer com outro programa, esse complemento? Não, aí a extensão aqui é do Google Chrome, ok, a gente consegue utilizar ele no Google Chrome, ou a gente pode utilizar ele na extensão aqui direto no programa, ok, direto aqui no documento, ou a gente pode acessar ele direto do site dele, e aí do site a gente consegue criar uma imagem, olha só, vou mostrar para vocês aqui, aqui é o site do Equation, agora ele não abre mais a barrinha de ferramenta, ele abre o site, e aqui tem algumas equações que eu criei antes lá, para usar as que eu precisei fazer, então ele está abrindo aqui as minhas equações que eu criei antes, então aqui tem a mesma integral que eu coloquei lá no documento, está aqui, a fórmula de Bhaskara, aqui uma resolução de uma equação do segundo grau, ok, e aqui ele criou uma imagem, olha só, toda equação ela é uma imagem, e eu posso no Equator fazer o download aqui como uma PNG, como uma imagem, e aí essa imagem eu posso, por exemplo, vou botar download como PNG, salvo lá na área de trabalho a equação, posso abrir o Open Board lá, posso abrir o Open Board, vir em documentos, eu posso importar um documento, ir lá na área de trabalho onde eu salvei, e aqui vai estar a minha equação, olha só, eu abri a equação, a imagem da equação, e aí eu posso, a partir daqui, desenvolver essa equação, por exemplo, mais, pego aqui a caneta, então eu faço então ali as duas resoluções, que é X1, X2, e assim eu vou desenvolvendo, ok, tu fala do, o outro, de matemática, então, um é a, um é a extensão, e o outro é um complemento do Google Docs, então o complemento ele já é pro Google Docs, ok, então se eu quiser inserir X sobre 2, igual, aqui então eu posso colocar o número com expoente, 5, 4, quer dizer, ao quadrado, então tudo eu posso fazer, e posso inserir ali no meu documento, tem vários, vários jeitos de fazer, várias equações que a gente pode criar, e ele nos permite essa facilidade, olha só, agora está aqui, como por exemplo, uma imagem, eu posso copiar e colar de um documento para uma apresentação, se eu estou fazendo slides no Google Drive mesmo, eu posso colar essa equação em uma apresentação que eu estiver fazendo, só tomar uma água, ou eu posso deixar aqui para fazer a minha lista de exercícios, essa que eu estou mostrando aqui, eu fiz no complemento Match Type, olha só, eu posso inserir ou editar a equação matemática, eu vou editar a equação que eu estava fazendo anteriormente, ali é a equação de segundo grau, eu posso mudar a cor dos termos se eu quiser, ou posso ir adicionando, mudando, fazendo o que quer que a minha equação permita que eu faça, que eu precise fazer qualquer equação, então, essa equação também foi criada no Match Type, x²-5x, então ele nos dá um jeito mais bonito, assim, de fazer a equação, que por exemplo, o próprio documentos do Google não nos permite, ou a gente pode escrever com a mão, mas aqui é mais organizado, então nós temos o Equation, que é para criação, então, olha só, aqui é algo mais elaborado, a gente pode escrever a equação com a mão e ele vai reconhecer, ou eu posso digitar toda essa equação, aqui a fórmula da Báscara já estava pronta, mas eu posso fazer uma página nova e inserir uma nova equação com as ferramentas que o programa me mostra, ok? Várias fórmulas prontas, várias atividades. Esse Match Type, ele também funciona para fórmulas químicas, olha só, inserir e editar fórmula química. É o Chem Type, então, ele dá o nome aqui. Então, aqui ele tem, já vem com o símbolo e aqui a gente pode colocar, por exemplo, o número atômico e a massa, por exemplo, do carbono, ou eu posso fazer uma equação, ok? Por exemplo, vou botar aqui o carbono, o oxigênio, posso botar aqui o símbolozinho do reagem para formar e aí nós vamos ter parque que não está correto, mas é só uma demonstração, ok? E a gente pode colocar balanceado, se quiser ou não, e aí inserir. Ele cria a imagem da nossa equação química. Então, tem uma parte que é só para matemática, tem uma parte que também funciona para química, nesse match type, que é um complemento do Google Docs, ok? Match type, complemento do Google Docs. Tem um outro que é o hipatia, 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 do Google Docs e do Google Apresentações. Eu consigo utilizar ele tanto no Google Docs quanto no Google Apresentações. ele é basicamente a mesma coisa do match type, olha só, ele diz aqui insert, edit match, então, ele vai abrir a janelinha que eu preciso fazer login, ok? E aí, permitir, e ele vai adicionar. E aqui ele abre, então, a janelinha do programa para fazer as equações. está carregando. Tem a mesma funcionalidade do match type. Olha só, aqui está a minha equação. Eu posso fazer, então, aqui divisão. Está extremamente pequeno. A letra aqui. Mas isso a gente pode aumentar depois. Eles estão aqui, a gente pode aumentar. Olha só, a letra, a fonte, então, agora aumentou. isso aqui botar igual a x, então, ele cria também a imagenzinha da equação. Obrigado, professora Débora, obrigado pela participação, uma boa noite. Eu que agradeço, eu que agradeço. Então, aqui todas as equações utilizando ou o equate ou utilizando os complementos match type ou esse ipatia, ok? para matemática, então, ou química. Ok? Esses complementos de como instalar, como acessar, tudo vai nos tutoriais do material de acesso de vocês. Ok? Então, pessoal, isso era o que eu queria mostrar para vocês. Tentei mostrar o máximo ali das funcionalidades para que vocês possam estar utilizando esses programas depois. claro que é com a prática de vocês, vocês vão utilizando esses programas e tudo vai melhorando. A minha também, eu ainda tenho muito a aprender sobre esses programas, mas eu já estou utilizando eles nas minhas aulas, seja para montar as equações, seja para fazer apresentações durante aqui o Google Meet. Então, conforme essa experiência do curso de nivelamento que eu estou tendo, eu divido com vocês nesses webinários a experiência e espero ter ajudado. aqui o meu contato está faltando um ponto, é carlos.asdsf Mas, pessoal, muito obrigado pela presença de cada um, ok? Pelo tempo que vocês ficaram aí, tentei ser direto e conciso ali, uma hora mais ou menos de reunião, espero ter contribuído, colaborado, que esses programas venham a ajudar vocês durante as aulas que vocês vão fazer, as videoaulas, então, agradeço mais uma vez a todos, ok? E esse material vai, então, estar sendo disponibilizado e aí o professor Márcio, ó, está divulgando, ele coloca também tudo que é criado, ele vai colocar lá no blog dele, mas ele também tem vários outros programas onde ele faz tutoriais no canal dele do YouTube ou no blog dele, que é o digicam.org ou o canal dele no YouTube ali, ele tem vários também tutoriais, seja para Openboard, seja para outros programas como o Jamboard, que eu não falei durante essa reunião, ok? Ele tem todo esse material de apoio lá no blog dele também. Obrigado.